Então chega de churumela, chega de churumela. Vamos acelerar motorista, caminhão parado não pode perder dinheiro não. Aqui em Pacajus, no número, essa rua, Tabelião. Pera aí, deixa eu procurar com vocês aqui, Tabelião, pera aí. Motorista tá meio perdido, sabe que o motorista não tá no posto, ele tá no meio da rua? Tabelião José Gama Filho, aqui em frente a Cegesp. Acho que é Cegesp, Cegesp, Cegesp é? Me conserta aí Anderson, tô meio atrapalhado. Bora lá conversar lá na rádio, vamos conhecer o estúdio da rádio TV Liberdade Web aqui em Pacajus, no Ceará. Vamos conhecer a viatura do programa, tá aqui na porta. Espero que o Alex esteja lá em cima. Bora lá? Vem comigo. Já calma pra ter um plano. Vem certinho. Abra aqui, abre aí. Aê! Oh, meu Jesus. Ninguém pensa nos gordinhos não, né? Uma escada desse tamanho. Pense num sofrimento. Mas vamos subir. Vai, vai que vai, vai que sobe. Ó, ó. Já tá aparecendo a rádio mesmo, ó o barulho. Vai chegar. Tá parecendo bem mortinho já. Aqui em Pacajus tem dois, tem duas estações. Calor e muito quente. Toma uma escada. Dá pra pôr essa escada rolante aqui, não? Meu Jesus. Opa! Olha o retrato do homem aqui. Bora. No caso é boa tarde, né? Boa tarde. Sumara. Vamos entrando aqui, invadindo aqui o estúdio aqui do Alex, tá bom? Dá licença. Lá vai nós. Vamos conhecer como é que funciona o estado. Não sei se você conhece aí como funciona aí uma rádio. Eu mesmo. Nunca tive oportunidade. Primeira vez, hein? Aô, seu Alex. Tudo bom, Paulo? Como é que vai, meu querido? Tranquilo. Pacajus no Ceará bem quentinho, viu? É, ele é borrado. Aqui tem duas estações aqui. Aqui é o podcast, né? Eu digo no calor. Tem duas estações aqui em Pacajus, né? É quente, muito quente, é? É quente. Rapaz, é quente. É. Bora, bora. São três estações. Vão trabalhando, não se atrapalha, não. São três estações, bom. E aí? É, quentura, calor e bom maço. Meu Jesus. Bora. Zé Filho, é o secretário de segurança. Ô, rapaz. Eu já assisti, já vi ali, comentando algumas coisas ali, hein? O calo é o canto de Brasília, né? Bora. Vamos lá. Ó, dona Márcia. Aí, deixa o povo trabalhar. É, enquanto ele não entra no ar. Ó, é porque... Vamos falar com quem manda primeiro? Porque depois a gente fala com o Alex. Vamos falar com quem manda primeiro, né, dona Márcia? Não é? Porque lá em casa é assim, sabe? Ah, por quê? É. Eu falo mais alto, mas não é que eu... Sim, senhora. É, mas é assim, senhora. Que felicidade a gente estar ali recebendo aqui, né? Maravilha. Eu que tô feliz demais que é a cidade do meu pai. Ah, é? Meu pai aqui de Sobral, pertinho dos seis. Pertinho, né? Pertinho dos seis. Então, tive a oportunidade de estar aqui esse ano, mas não consegui vir aqui. Mas já tá aqui, né? Coisa boa, né? É época de Natal, Copa do Mundo, vamos montar nossa arrozinha. Exatamente. Podia ser cada arroz dessa assim, botando assim, uma coisinha assim, ó. Botando assim, que seja uma saúde, que seja uma felicidade. Coisas boas. Só coisas boas na árvore. Coisas boas, né? É, pensamento bom, não é? É o que precisamos, né? Não é? Devido a tantas coisas que a gente passa, né? Tanta turbulência, né? Mas enquanto não mudar as pessoas, não muda o mundo não, viu? É, só depende da gente. É, não adianta, a pessoa, ah, porque fulano não foi, digo, mas você foi. Você fez, tentou? Você tentou? Não tentou, então. A gente sempre tem que pensar assim, né? Será que você tentou? Será que você fez? Por que você tá só julgando a pessoa e se você também não correu atrás, né? É porque às vezes as pessoas, elas têm um mal muito grande a voltar e julgar. Na sua vida, quem sabe é você, não é? Não é. Então, como é que você vai julgar uma coisa que você não sabe, não é? Pois é. Então, a gente tem que ter esse senso, né? Ele tem que ter esse senso, é verdade, é. Eu vim atrás, sabe de quem também? Além de vocês? Do Anderson Carvalho. Ah, do Anderson. Do Anderson. Todo domingo. Todo domingo, pois é. Nós assistimos lá de tão longe ele aqui, viu? Poxa. E eu tava admirando ali sua salinha ali da televisão. Olha o povo trabalhando, ó. Olha o povo trabalhando, ó. Olha o povo trabalhando, ó. Olha. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. ...na nossa programação. Tá chegando pra você mais uma edição do programa Ponto a Ponto aqui na Rede AM de Comunicação. Rede AM de Comunicação que tem, além da rádio Web Liberdade, tem a Mais FM lá na cidade de Horizonte, 87.9 e até o final do ano, a gente tá com umas três rádios conectadas aqui na nossa rede AM de Comunicação, tá bom? Boa tarde, Pacajus. Boa tarde, região. Um abraço bem especial aos amigos aqui da nossa cidade. Então vamos aqui à leitura do nosso Pão de Alho de hoje. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro do ano de 2022. Daqui a pouco nós vamos falar de Salação Brasileiros na nossa programação. Tá chegando pra você mais uma edição do programa Ponto a Ponto aqui na Rede AM de Comunicação. Rede AM de Comunicação que tem, além da rádio Web Liberdade, tem a Mais FM lá na cidade de Horizonte, 87.9 e até o final do ano, a gente tá com umas três rádios conectadas aqui na nossa rede AM de Comunicação, tá bom? Boa tarde, Pacajus. Boa tarde, região. Um abraço bem especial aos amigos aqui da nossa cidade. Então vamos aqui à leitura do nosso Pão de Alho de hoje. Lembrando que hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro do ano de 2022. Daqui a pouco nós vamos falar de Salação Brasileira, eu acho um absurdo, né? O pai... Você vai montando sua árvore aí, que eu vou ali na sala de televisão conhecer. Já volto. Bom, vocês estão vendo aí que ele tá bastante ocupado com a programação da rádio. Porém, vamos então conhecer aqui a TV Liberdade, onde o nosso queridão Anderson tá aqui com eles também. Um pouco da mesa. Como funciona aí o sistema ali, ó. Que chique. Vamos ali falar. Bora que bora. E aí, rapaz, pensa que tem um trem bonito. Isso. Você faz a programação de esporte, é isso? Isso. Você apresenta aí pra nós, vai lá. É... Pacajos no Ceará, TV Liberdade, no caso a pauta sua aqui você faz? Esporte. Esporte. O esporte no caso o estado, Ceará... Ceará e o local. O local, né? Hoje estamos em qual situação? Hoje a gente... No momento a gente tem uma pausa, mas a gente volta em janeiro com a programação. Sempre voltaram pra aqueles atletas do passado, né? Ah, é? Que bacana. Levantando o nome daquelas pessoas que fizeram muito pro futebol, pra Cajueça. Ah, é? Hoje qual seria o principal hoje? Só pra gente ter uma noção, assim. Eu sou de fora, pra quem tá nos assistindo também é de fora. O que seria, assim? Hoje, no momento, a gente... Começa a programação já no decorrer do ano. Do ano. Do ano. E os primeiros jogos seriam? Os primeiros jogos já na campeonato cearense. Campeonato cearense. E a gente vai fazer a programação voltada direto aos jogadores. A gente vai mostrar pra campo. O povo pacajunense, a nossa região, poder. Pé de pé, quem são os jogadores do pacajun, os nossos contratos. Que bacana, que bacana. É uma interação, é uma... Nessa loucura do dia a dia, eu acho que é um pouco de distância. De distração pra nós, né? Pra uma pessoa que tá nos assistindo lá em São Paulo. Em tudo quanto é lugar aí no Brasil hoje. Que até no mundo. O YouTube passa em todo lugar, né? É... O... A programação, então. Se o cara vai começar a assistir um... Um estadual. Ceará, Fortaleza. É assim? Pacajus. É isso? Vamos jogar assim? Perfeitamente. Começa quando a data? Começa agora. Acho que... Ah, já 10 de janeiro. Já em cima, já. Não, pronto. Pacajus já tá se preparando. O novo André. Ele custou a... Para nós. E vamos torcer que o Pacajus pode apresentar muito bem. Nossa cidade, né? Nós temos aqui, Vizinho Horizonte. Talvez que é um time que já é conhecido. Que já apresentou... Já trouxe Flamengo. Já trouxe Palmeiras. Para o seu estado. Jogando para o Brasil. Agora é a vez de Pacajus fazer o mesmo, né? É isso, hein? É isso aí. Só para me entender. Pacajus. O nome de Pacajus. Seria? É... De qual... Pacajus é o nome indígena. Indígena, né? Aham. E praticamente é uma cidade que foi dominada pelos índios Parcus. Parcus. Paiacus. Paiacus. Isso, Paiacus. Vê na sua origem. Que no início, quando chegaram aqui a cidade. Praticamente foi Aracati. Aí veio a cidade pelo Eusébio, da Praiana. E consequentemente foi para Pacajus. De qual os índios Paracu, a Pitarra, fizeram o início na Câmara do Brasil. Que bacana. Que história bacana. É isso aí. Tá vendo aí? Bom, acho que para você também que acompanha ali o programa da Rádio Liberdade, né? E da TV. Rádio TV Liberdade, né? Então, aqui um pouco do cenário. Vou tentar passar alguma coisa, alguma imagem para vocês e vocês verem de lá. É. Aqui. Onde faz a mágica acontecer, né? Do. 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 vocês aí do que seria... vai 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 eu sei que você está contando, vamos lá aqui é o nosso cenário de camisas, de camisas, as equipes que vêm aqui, da louça e aqui a gente mostra pra vocês olha só, missionários dos gramados, aqui são pessoas que pegam a criançada e colocam nos gramados e se tornam de um missionário que bacana né, aham, cidadão, eu acho que se a, é, ó, Ceará, ó, Ferrão, Fortaleza, é bonita Fortaleza olha aí, aqui nos clubes locais, locais né, aham isso aqui é um pouco da nossa história do esporte de debate aqui do Pacajus para o mundo, é isso aí com o Alex apresentando, você que apresenta a parte do esporte, é isso? e o Anderson do Carvalho também fazendo algumas participações aí né a parte do jornalismo, também a parte da... a parte da... a oração também com o Anderson, ele já falou algumas coisas nossas aí é muito bacana, muito bonito o estúdio, quem dera, a gente tiver na estrada, a gente que é caminhoneira tem uma... uma estrutura dessa pra mandar pra vocês aí de uma programação decente, digamos assim é uma programação de história, mas eu já, já fico muito feliz de vocês poderem assistir mesmo a gente assim no Trancos e Barrancos né a nossa medalha do esporte de debate está aqui para você, você que vier nos visitar, tem uma medalha do esporte de debate aqui mas eu não acredito não rapaz, olha só rapaz olha que lindo toda pessoa que visita nosso programa, que entrevistar com a gente, recebe essa medalha de você olha aí, muito bonita, muito bacana, muito obrigado né através de... do Alex, através do Anderson, através do meu amigo aqui Lucie 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 Lucie, através de Lucie aqui também, eu acho que eu fiquei muito feliz de bater olha é tô me sentindo um... 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 um concorrente de olímpica apesar da gordura é isso gente é... bom, eu vou tentar acompanhar vocês aí, passo a passo aí pra vocês entenderem um pouco da minha vinda aqui em Pacajus pra cumprimentar esse pessoal aqui que fazem uma programação muito bacana, sensacional pra vocês é... que transporta... é... transfere nessa empatia aí a vocês o Alex aqui em Pacajus, ele faz uma... uma programação voltada ao... ao povo Pacajus né ao povo Cearense, então isso é muito importante é... acho que a gente tem que tá botando a boca no Tromondes, né e a questão de paz que o Anderson passa, a questão do esporte, então... é um conjunto de coisas boas que vem dando certo né mas beleza lá no... lá no nosso... lá no nosso... no nosso canalzinho do Youtube ali a gente tem uma fala lá no final do vídeo que a gente faz assim ó um, dois, três... olha a onça motorista legal né embora? embora então é o seguinte, pra vocês... mais vídeos pra vocês daqui a pouco o Anderson Cavalho também beleza? é um, é dois e é três olha a onça motorista nós já volto aí de Pacajus pra vocês valeu, valeu! e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri